Coloca o capacete que lá vem baldada Meu Deus, essa Maria, que menina braba No jogo da discórdia com ela é tapa e baldada Meu Deus, essa Maria, que menina braba No jogo da discórdia com ela é tapa e baldada Sequência de balde d'água molhou toda a Natália Sequência de balde d'água molhou toda a Natália Com o Arthur, discussão, depois um tapa na cara e com a Natá Tatália, logo uma baldada no Arthur Discussão, depois um tapa na cara e com a Natá Tatália, logo uma baldada no Arthur Foi tapão na Natália, uma baldada Maria, cê tá desclassificada E você, acha que foi justa a eliminação da Maria? Coloca nos comentários e aproveita a segue pra dar aquela fortalecida Coloca o capacete que lá vem baldada